O item 12, processos 48.500, 228, 2013, 2018 e 6372, 2012, 87. Propósito de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a sexta revisão da rifária periódica da Espírito Santo Centrais e Elétricos S.A., a vigorar a partir de 8 de agosto de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2016. O contrato de concessão de distribuição nº 195, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Espírito Santo Centrais e Elétricos S.A., é CELSA. Esse contrato definiu a data de 8 de agosto de 2013 para a realização de sua sexta revisão tarifária periódica. Em 16 de abril de 2013, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à ECELSA e também ao seu Conselho de Consumidor. Em 23 de abril, a ECELSA e o Conselho de Consumidor apresentaram suas contribuições. E por meio da nota técnica 151, a SRE detalhou a proposta de revisão tarifária da ECELSA a ser submetida à audiência pública. Por sua vez, em 29 de janeiro, a ECELSA apresentou à ECELSA a proposta preliminar dos indicadores de qualidade. Em 8 de março, pela carta 18, a ECELSA apresentou suas considerações à proposta da ECELSA. E em 22 de abril, pela nota técnica 107, a ECELSA consolidou a proposta agora submetida à audiência pública ao relatório. Então, a proposta de revisão tarifária da ECELSA a ser submetida à audiência pública, detalhada na nota técnica nº 151 da SRE, representaria, a partir de 8 de agosto de 2012, efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora de 3%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 2,76%. Ao reposicionamento tarifário foram adicionados os componentes financeiros, que representam 5,46%. E, finalmente, foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior, correspondente a 5,22%. Toda essa movimentação conjugada conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 3%. E o gráfico 1 demonstra o cálculo do efeito médio para os consumidores em função da revisão tarifária. O detalhamento do efeito médio por nível de tensão, o qual decorre da aplicação da nova metodologia da estrutura tarifária, é apresentado na tabela 1. Então, nós temos o efeito médio para o grupo A de 4,88%. E para o grupo B, que é onde se encontra a baixa tensão, a proposta de aumento tarifário de 1,79%. O efeito tarifário que será percebido pelos consumidores dependerá do nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e perfil de consumo. E a nota técnica da estrutura tarifária apresenta análise detalhada desses fatores. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens de receita da revisão. Então, nós temos uma parcela A, um impacto de 7,48%, sendo que os encargos setoriais representam a redução de 0,58%, a transmissão, a redução de 0,02%, praticamente neutra, e a compra de energia, um aumento de 8,05%. Ele é potencializado pela CCAR de energia nova e abrandado aqui pela cota de Itaipu, que tem uma redução. Na parcela B, a proposta é de redução de 4,72%. Sendo que o reposicionamento econômico é de 2,76%, o econômico com o financeiro, 5,46%. Perdão, os componentes financeiros representam 5,46% e o reposicionamento econômico com o financeiro representa 8,22%. Sendo retirados os financeiros do IRT do processo anterior de 5,22%, o efeito médio para o consumidor alcança 3%. O reposicionamento econômico de 2,76% é composto pelo impacto positivo de 7,48% em razão do aumento de alguns itens da parcela A, em especial a compra de energia, e pela redução de 4,72% da parcela B. E o gráfico 2 resume a composição do efeito médio para o consumidor. Então a gente vê que houve aumento apenas na geração, transmissão neutra e redução em cargos setoriais, distribuição financeiros com a relocação de subsídios e efeito médio do consumidor. Sobre a parcela A, cujos custos têm seu repasse ao consumidor assegurado nos termos do contrato de concessão, frisa-se o acréscimo significativo nos custos de compra de energia decorrente do aumento das despesas com CCAR de energia nova, que aumentaram em quantidade e preço em relação ao último processo tarifário da concessionária. A substancial elevação dos preços desses contratos se explica pelo movimento de alta do PLD, devido ao cenário hidrológico desfavorável para esse ano. Boa parte dos CCARs da Excelsa são de origem termoelétrica na modalidade por disponibilidade, cujo preço é diretamente vinculado ao PLD. E na tabela 3 a gente resume a variação dos custos com a compra de energia da distribuidora. Então a gente observa aqui os montantes praticados no momento da RTE, que foi a revisão tarifária extraordinária realizada em 24 de janeiro, e a revisão atual. A gente observa que a empresa sai de um mix de energia de 114,36 para um mix de 137,07. Com relação às perdas não técnicas ao longo do segundo ciclo, a Excelsa teve trajetória de redução dessas sobre o mercado de baixa tensão, cuja meta em 2003 era de 12,07% sobre o mercado de BT. Já para as perdas técnicas calculadas considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 7,26 sobre a energia injetada. Para o terceiro ciclo, o percentual de perdas não técnicas obedecerá uma trajetória partindo dos 12,07% como ponto de partida, de forma a atingir os percentuais de 10,37, 8,67 e 6,67 sobre o mercado de baixa tensão ao final dos anos tarifários 2013, 2014 e 2015, respectivamente. Então aqui é dado o estímulo à melhoria, ao combate das perdas. Com relação às perdas técnicas, seu percentual sofreu redução para 6,56% sobre a energia injetada e a redução das perdas técnicas e não técnicas amenizaram o aumento do custo com a compra de energia. O que diz respeito à parcela A, senhores diretores? Temos que, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, os quais são simplesmente repassados às correspondentes tarifas, a parcela B, a qual consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas, compreende, entre os seus principais itens, o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, ou seja, os custos de investimentos prudentes realizados pela distribuidora. O gráfico 3 demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B do segundo ciclo até o reajuste tarifário. Do segundo ciclo para cá, o crescimento da parcela B foi de 24,2%. Como pode-se notar, os principais fatores que favoreceram a variação da parcela B ao longo do ciclo foram o crescimento de mercado, que apresentou crescimento de 10,3% no período, e o índice de correção por IGPM-X, que contribuiu com outros 12,3%. Haverá impacto na parcela B na revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirão ao crescimento da parcela B relativamente ao do segundo, maior que aquele resultante dos reajustes tarifários. Para o reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo é definido a partir da atualização dos custos delimitados no segundo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e o ganho médio de produtividade observados no período. E o gráfico 4 ilustra o processo de atualização dos custos operacionais ajustados no segundo ciclo, de acordo com a metodologia prevista no regulamento. Percebe-se um deslocamento do valor atualizado em relação ao intervalo de eficiência estabelecido para Excelsa, ensejando o ajuste via componente T do fator X, como será detalhado mais adiante. A diferença entre o custo operacional definido no segundo ciclo devidamente atualizado e os custos operacionais existentes, hoje na tarifa da Excelsa, é de 5,48%. Isso provocou o impacto do reposicionamento tarifário de 0,91%. O custo anual de ativo é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda, a parcela que considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviços ao longo da sua vida útil. Depende principalmente da base de remuneração búrta e da taxa de depreciação. Quanto à remuneração de capital, houve redução de 31,8% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou o impacto de 4,05% negativo sobre essas tarifas. Essa situação ocorreu pela queda da UOC, aliada ao volume de investimentos feitos ao longo do ciclo, que resultou no crescimento da base de remuneração líquida menor que o da receita parcela B. E o gráfico 5 demonstra esse efeito. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de 18,20% sobre os valores hoje existentes, o que representou um impacto de menos 1,26% sobre elas. Essa queda decorreu do efeito combinado da redução das taxas de depreciação e do crescimento da base de remuneração bruta menor que o crescimento da parcela B. E o gráfico 6 aponta esses efeitos. Sobre o ajuste na parcela B em função dos investimentos, nós temos que no segundo ciclo, definiu-se por meio da resolução 2,3,4, que na hipótese de os investimentos então estimados pela distribuidora serem inferiores aos verificados quando da terceira revisão, o fator X da segunda revisão tarifária seria recalculado com a substituição dos valores de investimentos previstos pelos realizados. E no caso da Excelsa, na medida em que os investimentos realizados e informados pela empresa de R$ 406 milhões foram superiores aos valores previstos no segundo ciclo, que era R$ 396 milhões, não haverá ajuste na parcela B. Sobre o componente financeiro, a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da Excelsa. Dentre os valores negativos, destacam-se a CVA em processamento e as neutralidades em cargos setorials. Tendo em vista o disposto no decreto 7.945, de que a CDE poderá prover recursos para a cobertura da CVA de energia, está sendo adotada a proposta submetida à audiência pública, número 20, que consiste... Aqui no caso da CVA, esse texto aqui está desatualizado, eu já até pedi que fosse feito o conserto, a gente está usando integralmente os valores da CVA. E o valor total diferido soma R$ 104 milhões e deverá ser compensado nos processos tarifários futuros em até 5 parcelas com a correção do IPCA. Dentre os componentes financeiros com valor positivo, frisa-se o subsídio dos descontos concedidos à comercialização de energia fonte incentivada, que engloba agosto de 2012 a julho de 2013, e a implantação do Manual de Controle Patrimonial da concessionária. Sobressai que os valores acima são aqueles pleiteados pela Excelsa e alguns itens são lastreados em estimativas. Os valores definitivos serão obtidos após a fiscalização da ANEL, de forma a serem considerados no resultado final do processo de revisão tarifária. Com relação aos subsídios tarifários, ressalta-se que a partir do terceiro ciclo e com a publicação do Decreto 7.891, estes passarão a ser acusseados pela CDE, ou no caso de autoprodutor, compensado na própria estrutura tarifária da concessionária, não sendo mais necessário considerar como componente financeiro a previsão de subsídio para os próximos 12 meses. Sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, o gráfico 7.8 apresenta a participação de cada segmento. A gente observa que o custo de compra de energia representa 40,4%, a atividade de distribuição, que é o foco da distribuição da revisão tarifária, 24,2%, transmissão 3%, encargos setoriais 5%, e os impostos, que é o ICMS, PIS e COFINS, representam 27,3%. E sobre o fator X, que é um dos componentes importantes do processo tarifário, a revisão tarifária, inclusive, se dá para definir o fator X, ele é formado por dois componentes, o PD e o T. O componente PD é objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da propriedade média do setor. E no caso da Excelsa, o valor do componente PD é de 0,99%. E o componente T do fator X, ele tem por objetivo estabelecer uma trajetória de definição dos custos operacionais regulatórios. E no caso da Excelsa, o valor do custo operacional para fins de reposicionamento tarifário é de R$ 327.710.000, valor este que se encontra fora do intervalo de custo operacional eficiente definido pelo método de benchmark, razão pela qual haverá a aplicação do componente T para a concessionária de 1,54%. E aqui cabe lembrar que o componente Q do fator X, ele vai ser definido em cada processo de reajuste. Na manhã julgamos dois reajustes e tivemos a oportunidade de definir o fator Q, que está diretamente atrelado à qualidade do serviço. E dessa maneira, o valor do fator X vai ser considerado nos reajustes da Excelsa, até a próxima reação tarifária, será de R$ 2,53, devendo esse valor ser somado ao componente Q. E também no processo estamos definindo os valores de DEC e FEC. Observa aqui o gráfico número 9, onde a empresa, tanto no DEC quanto no FEC, ela respeita os limites regulatórios, ela não transgrediu. A gente observa que a média Brasil, o DEC, está sendo transgredido desde o ano de 2009. No caso da Excelsa, ela está respeitando o limite regulatório, não transgrediu em nenhum momento. E está sendo proposta uma meta aqui, que é um desafio para a concessionária, que é, para o ano de 2014, DEC de 10,38 horas, 2015, 10,17, 2016, 9,93 horas. Cabe ponderar, senhores diretores, que aquele gráfico que acabei de fazer a interpretação dele, ele trata do DEC e FEC geral da concessionária. Só que a concessão é dividida em conjuntos e pode haver a transgressão em um e outro conjunto desses indicadores. E devido a essa transgressão, há um pagamento, há uma compensação para o consumidor, uma indenização. No ano de 2010, essa indenização representou R$ 1.445.000,00, em 2011 R$ 2.321.000,00 e em 2012 R$ 2.999.000,00. Nas considerações efetuadas no processo 48.500.000.228, 2013, 18 e 48.500.000.6372, 2012, 87, voto pela instalação de audiência pública no período de 8 de maio a 14 de junho de 2013, com sessão presencial no município de Vitória, Espírito Santo, em 13 de junho de 2013, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Excelsa, relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária, e também a definição dos indicadores DEC e FEC, que vão perdurar por 2014 a 2016. No caso da Excelsa, a revisão dela se dá a cada três anos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de diretoria decidiu, pela instauração de audiência pública, no período de 8 de maio a 14 de junho de 2013, com reunião presencial no município de Vitória, Espírito Santo, em 13 de junho de 2013, com vista a discutir o processo tarifário da Excelsa. Próximo item.